No estado do Piauí, a Prefeitura de Água Branca divulga a retificação de um novo concurso público. Os interessados devem se inscrever entre os dias 31 de outubro a 5 de dezembro de 2022 no site do Instituto Legatus. A validade do concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. Acesse nosso site www.fema.org